Doutor Lucas, de plantão aqui na Central de Polícia nesse fim de semana. Doutor, como é que ocorreu então esse crime de esfaqueamento, duas vítimas pelo menos encaminhadas pelo hospital, além do autor, que também recebeu algumas lesões por conta de que estava armado com a faca, foi pedido encaminhado ao hospital e permanece em observação. Como é que ocorreu esse crime, doutor? Então, o guarda municipal, o senhor Ederson, chegou durante a noite, passou a noite ali bebendo, conversando, jogando sinuca com um grupo de pessoas, pessoas que ele não conhecia, que conheceu ali no local, e dentre elas estavam as duas vítimas do esfaqueamento, um masculino e uma feminina. E em determinado momento, o senhor Ederson cantou uma das mulheres, que acreditamos que seja a vítima feminina, sendo que houve uma repulsa por parte dela, e ficaram ali jogando sinuca, e ali o masculino que foi esfaqueado fez brincadeiras ali, coisas sadias, ah, você não vai me multar, vai me multar, você é guarda municipal, e ele crê que por conta disso ele ficou chateado com esse comentário. Algum tempo depois ele saiu, e passando uma hora mais ou menos, o lapso de tempo, o lapso de tempo não foi grande. Retornou no Uber, e quando desceu do veículo, já começou a esfaquear a vítima masculina, e nisso a vítima masculina correu, a vítima feminina tentou correr, e nisso ele perseguiu ela e esfaqueou a vítima feminina também. Para impedir ali a morte dos clientes, o Dom do Baixo chegou e teve que fazer uma intervenção necessária, com um tapo de bilhar na cabeça do autor das agressões. O autor, o Ederson, ele possui alguma passagem pela polícia, tem algum crime relacionado a ele, ou ele teria ficha limpa, doutor? Ele tem alguns biógenos, algumas ocorrências relacionadas à violência doméstica, crime de ameaça. Certo, mas esse crime não tem relação com a violência doméstica em si? Em si não, porque ali não se conheciam, eles não tinham nenhum relacionamento amoroso, aquela feminina que foi atingida como autor, não tinha ligação nenhuma até o momento, que a gente já pulou. Ele vai ser autuado em flagrante, doutor? Ele está sendo autuado em flagrante. Qual o crime que ele será autuado? Tentativa de homicídio contra masculino e contra feminino. E por motivo fútil, qualificado por motivo fútil. Essas circunstâncias de ter se zangado por conta de brincadeira ou de ter sido rejeitado não são motivos suficientes para tentar matar outra pessoa. Então, ok. Obrigado, doutor. Tentativa de homicídio contra masculino e contra feminino.